Fala galerinha do canal senhor Felipe, eu estou de volta, mas porque eu estava tanto tempo sem postar vídeo, acho que você já deve ter noção porque eu estava esse tempo todo sem postar vídeo né, porque eu estava editando a série, editando um filme que não mais será exibido, felizmente eu tenho que dar essa notícia para vocês, que era o filme A Passe do Medo, por falta de tempo dos personagens do filme, o filme foi cancelado, mas não se preocupe, vai ter muita coisa boa no canal aí, e vocês vão até esquecer essa p*** desse filme, entendeu? Então galera, vamos começar mais um vídeo, eu estou de volta, eu estou alegre, porque eu voltei a fazer vlog galera, eu estava tempo sem fazer vlog, eu estava sentindo falta de polemizar nos meus vlogs, não é isso mesmo, porque o pessoal acha que eu sou polêmico, entendeu? O pessoal não sabe nenhuma de polêmica e fala que eu sou polêmico, entendeu? E esse pessoal aí que fala que eu sou polêmico sem ter a mínima, quer dizer, o pessoal que fala que é polêmico até relevo, mas o pessoal que eu falava que o Felipe é um filho da p***, você vai falar mal do canal dos outros, eu não falo mal do canal de ninguém, p***, qual foi o canal aqui que eu cheguei aqui e simplesmente falei mal? Não existe esse canal, não existe esse, eu fiz react, brinco, é brincadeira, não é falando mal, eu brinco, faço alguns comentários, mas inclusive os reacts vão voltar sim a ser recebidos no canal, espero que vocês vão se acostumando, porque eu vou começar a fazer vlog de novo e a coisa vai ficar feia novamente, feia, entendeu? Então galera, hoje, antes que vocês falem que eu estou imitando o Bruno blogueiro, eu quero deixar bem claro aqui que o vídeo do Bruno lá foi lendo resposta de provas, o meu é lendo advertências engraçadas, entendeu? Então por favor, não vá abrir a boca pra falar assim, o Felipe, você está imitando o Bruno, você viu o vídeo lá do Bruno, você viu o vídeo do Bruno lá lendo resposta de provas e está fazendo um vídeo igual, você é um corno, vai aprender a fazer o seu próprio vídeo. Então galera, vamos começar esse vídeo, vamos lá, porque tem muita coisa hilária aqui, aqueles tipos de diretores que em vez de estar lá administrando a escola, deveriam estar dentro da sala de aula junto com os alunos que eles chamam de burro, pra aprender junto com eles, porque esses diretores... São burro pra c... Vamos começar... O aluno ficou suspenso na biblioteca por dois tempos de aula, por estar fazendo misto quente durante a aula de religião. Solicita a presença do responsável para buscar a torradeira. Aí eu te pergunto, como foi que esse aluno, quer dizer, eu não vou perguntar como foi que esse aluno entrou no colégio com a torradeira, porque não faria o menor sentido, porque hoje no colégio você entra com arma, imagine com torradeira, né? É o seguinte, pra que diabos... esse aluno deveria estar na escola, esse aluno deveria estar no... no asilo, no... deveria estar no hospício, porque, porra, pra que diabos eu iria levar uma torradeira pro colégio? Me explica, pra quê? Se eu fosse pra picar na cara de um aluno que me provocou um dia atrás, aí sim, eu poderia levar a torradeira e picar na cara de um aluno que me chamou pra briga, mas levar uma torradeira pro colégio pra fazer misto quente durante a aula de religião. Me explica, por que fazer um misto quente na aula de religião? Do que tava falando essa aula? Do pão? Perguntar se no céu tem pão na aula de religião é até normal, mas fazer um misto quente? O que tá acontecendo com você, meu filho? O que tá acontecendo com a sua vida? É falta de... Por que eu não consigo entender o que tá acontecendo? Ocorrência O aluno estará suspenso de suas atividades escolares por três dias, a contada a data da entrega ao aluno, pois o mesmo, sem autorização, entrou no banheiro privativo dos professores, banhou, usou a toalha dos mesmos, tomou café e comeu biscoito reservado aos professores sem autorização. Sabe por que ele fez isso? Porque o banheiro, com certeza, está uma porcaria. O fedor de bosta desse colégio deve estar saindo na rua, entendeu? Então o aluno achou desaforo e invadiu o banheiro dos professores. E eu concordo com ele. Se eu vou no banheiro da minha escola e está fedendo a bosta, eu vou no banheiro dos professores e invado aquela porra e cago lá e acabou o papo. Saiu do banheiro, com a mão fedendo a cocô, fui lá, pegou a placa, comeu e os professores acharam ruim. Agora eu quero ver você, professor safado, ir lá no banheiro dos alunos e não falar nada. Sair como se tivesse entrado no banheiro do... 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 do Temer. Eu quero ver você fazer isso. Não tem como, pô. Quer dizer que os alunos são obrigados a cagar na porcaria e você é só obrigado a cagar no sanitário, lavado com sabão em pó, duas horas de relógio por dia. Por quê? Não tem como. Ah, é você que quer reclamar com os pais? Porque ele foi lá e comeu biscoito? O mesmo biscoito que ele come é o mesmo biscoito que você come? Sua égua. Então pare de ficar querendo reclamar besteira. Termo de advertência escolar. O aluno Daniel, papapá, série terceiro ano, turma C. O aluno citado acima foi advertido a partir dessa data conforme regimento escolar, das criações de nacional, blablablabla, blablabla. Motivos. Nesta sexta-feira 28 de... 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 dos 10, foda-se. O aluno avançou contra o Papai Noel que interagia, brincava em uma aula extra-curricular com as crianças no pátio. O chamado de Carl Max. Comunista safado. Eu não sei quem é Karl Marx Não sei porque um papai noel estaria Numa aula Brincando numa aula Não sei porque um papai noel faria isso Não sei porque essa escola chamaria um papai noel para fazer isso Mas eu não tenho um comentário Para falar sobre isso aqui O aluno Vito Bambambam da série Do terceiro ano do ensino médio Está sendo advertido Com postura totalmente inadequada Na sala de aula Preparar e comer o lanche O misto quente novamente Utilizando um grill De novo O que está acontecendo com essas escolas O que está acontecendo com essas escolas E essas escolas parecem ser um colégio particular Quem? Estou sem o público Para, 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 para Mas não estou falando mal do colégio público aqui Desculpa, não estou falando mal do colégio público aqui O que acontece no colégio público Também acontece no particular Para de ficar querendo botar o colégio particular Acima do público Porque você paga Seu eco, seu filho da... Porque não tem nada de diferente um para o outro, entendeu? A mesma vagabundagem que tem no público tem no particular Dane-se A advertência foi escrito Se não for por escrito vai ser o que? Pelo Facebook? Se não for escrito vai ser pelo o que? Por foto? Já começa pelo... Já começa pelo nome da advertência aqui Já errou... Já começa aqui O aluno Paulo César Número 2 Ano... B Telefones... Vazio Foi divertido por estar sambando durante o hino Meu Deus do céu O que é que tem demais sambar durante o hino? Sua diretora é... Me explica Sambar durante o hino É errado mediante as coisas que estão acontecendo no país? Você quer advertir um aluno que está sambando no hino Mas não vai para a rua protestar contra os corruptos que estão no poder Fazendo a maior... Algazar com o seu dinheiro Enquanto esse aluno sambar durante o hino O presidente do Brasil Sambar durante a sua inocência? A sua burrice? O seu dinheiro? A sua joice? Todo mundo... Ninguém liga Entendeu? Ninguém liga Agora porque o aluno sambou durante o hino Você quer divertir o aluno? É uma falta de respeito sambar durante o hino? E não é uma falta de respeito roubar o dinheiro público? Não é? Então me desculpe Mas não é motivo suficiente para você divertir um aluno Diante do que está acontecendo no país Tem uma vagabunda gritando no meio da rua Eita porra Que divertência grande Mas não dá para entender nada aqui Essa aqui Essa Essa Não dá para entender Está ilegível Não vou ler Senhor responsável Comunicamos com estrangeiros Que o aluno Pedro Álvares Cabral Durante a aula de hinoa portuguesa Soltou um pum Por direito a maldor Sendo assim A continuação da aula foi prejudicada Provocando prejuízos para o planejamento do professor Bem como Para o aprendizado da turma Contamos que tal fato não volte a ocorrer Ai Senhor Quero em minha vida Viver Uma nova condição Levanta-me Livra-me Com o seu perdão Meu Deus do céu Gente Aqui não é biodivertência É uma ocorrência É um delato É um escaldamento É um É um X-novimento Entendeu? Nesse caso aqui Ele não Ele teve uma Comunicação Foi certamente no colégio da polícia militar Porque qualquer coisa que o pessoal faz no colégio militar É comunicação Também dane-se Não é problema meu O aluno foi Escaldado Por soltar um pum Na sala de aula Quero até mandar no Do aluno Aí eu só posso aluno Que eu chegar na casa Seria, seria errado Mas eu chegaria na Eu chegaria na casa O professor e falava Olha Senhora Gestrudes Oliveira O c*** é meu Eu solto pum A hora que eu quiser Nessa p*** Porque ninguém manda no meu c*** Você pode mandar na minha Na minha No meu comportamento Aqui em sala de aula Você pode mandar na minha Linguagem Na minha Na sala de aula Mas no meu Ninguém manda Aí eu seria exposto do colégio Mas eu daria um Ótimo Corre Uma Ótima correção Na professora O aluno Igor Fernandes de Noronha Da segunda série Turma 6 O aluno enlouqueceu Ao saber que seu professor Não arredondaria sua nota De 5.9 para 6 Ou seja De 5.9 para 6 Ele se despiu por completo Partiu para cima do professor De física Jogou ele no chão E esfregou o ânus Na cara do professor O mesmo vomitou E está constrangido Eu fico me imaginando Eu vendo essa cena Que porra É o extremo É o fim do mundo É o desgrama É a Joyce O aluno se reta Porque o professor Não mudou a nota dele De 5 para 6 Um ponto Não sei quanto é a média Dessa escola Pode ser que a média Seja 6 Mas tudo bem Um ponto recupera Porra Se você não recuperar um ponto Por exemplo Em 3 unidades Aí é foda meu filho Ele enlouqueceu Partiu para cima do professor E botou a bunda Na cara do professor Agora como foi que isso aconteceu Porque o aluno Fizer um aluno Da segunda série Consegui colocar a bunda Na cara do professor Jogar ele no chão E colocar a bunda Na cara do professor O professor deve Ou o professor tem demência Ou o professor simplesmente Autorizou acontecer esse ato Porque tem que imaginando O aluno chegar Derrubar a pessoa da cadeira Tirar o chão Colocar a bunda Na cara do professor E ninguém fazer P*** nenhuma Acho que tem algo de errado Nessa advertência aqui Ocorrência Tá bem colégio Da polícia militar Comunica aos pais E peça o comparecimento Na escola Se o aluno Cláudio da Silva Está suspenso Por 5 dias Pelo motivo Rasgar a camisa No corredor Tirar a calça Sair correndo Só de cueca Fazendo um barulho De um animal Não identificado BIM Após ser desafiado Por um colega de classe O problema Que iniciar nessa ocorrência Não está no fato Do colega sair Correndo de cueca O problema está Do fato de você Não saber o que é BIM Isso é inadmissível Minha senhora Ainda mais chamar Build um animal Identificado Porque qual animal No mundo Faz BIM Eu não conheço esse BIM Então galera Esse foi mais um vídeo Do canal Espero que vocês tenham gostado Vou começar a fazer vlog Novamente Eu sei que eu estou Muito tempo sem fazer vídeo Esse vídeo aqui Me deu um ar de tranquilidade Um ar de alívio Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa seu like Deixa muito like Porque eu sei que você gostou Desse vídeo Está muito engraçado Deixa seu like Comenta Se inscreve no canal Divulgue esse canal Para os seus colegas Do Facebook Divulga para todo mundo Divulga para sua mãe Sua avó Seu tio Sua tia Seu cachorro Para quem você quiser Se inscreve Não perde Os últimos episódios De revolta Porque está muito polêmico E em breve Vai ter outra série Ainda mais polêmica Se inscreve no canal Deixa seu like Valeu Tamo junto É nóis Tchau galera Tchau Tchau Tchau